Múmeros, goleza do céu, o mundo do circo já chegou! A longa mudada, o circo chegou, com as suas artilistas de grande irmão Vigamos fazendo uma fantasia, em tanto magia e felicidade Múmeros, goleza do céu, o circo chegou, com as suas artilistas de grande irmão Eu não tenho mais de um barco, eu não tenho mais de um barco, eu não tenho mais de um barco Eu não tenho mais de um barco, eu não tenho mais de um barco Eu não tenho mais de um barco, eu não tenho mais de um barco, eu não tenho mais de um barco Participa e lenta as nossas fantasias, e não participa da nossa alegria. Participa e lenta as nossas fantasias, e não participa da nossa alegria. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco, quero ver tudo sorriso, segundo Deus. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco, quero ver tudo sorriso, e não participa da nossa alegria. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco, quero ver tudo sorriso, e não participa da nossa alegria. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco. Estou chegando, sou o pai do Fulecléco.